Tuma Maria se emociona ao falar dele Quando eu vejo ele, pra mim é mesmo que eu veja Deus, porque eu gosto dele Tenho ele no coração, tenho ele no coração Não é fácil lembrar de você É, bó Não é fácil Já faz quase um ano que a senhora se foi É chapa quente, lembrar da senhora, tá ligado? Só quem sabe, parceiro, olha aí Só quem perdeu um ente querido sabe o que eu tô sentindo, morô, irmão? Minha avó foi como uma mãe pra mim, tá ligado? Me ensinou o que é amor, tá ligado? Me ensinou o que é honestidade Não, não, não Me deu carinho, tá ligado? Não é fácil Aí dona Maria, a senhora tá no meu coração Lembrar de você Não é fácil A agulha é doida, ninguém aí Coração dói, tá ligado? Só quem sabe, só quem sabe Nordestina guerreira Mãe, avó e pai Dona Maria, que falta a senhora me faz Lembro do seu sorriso, todo o seu amor Dedicação total, com a família morô Bela mulher, bondade natural Pensa, avó, onde estiver Na moral, vou te amar Do fundo do meu coração Foi muito triste ver a raiz dentro do caixão Já se foi meu tio, meu avô, agora a senhora Um sentimento de potência no meu peito aflora Nunca pensei de passar por este momento Onde estiver, dona Maria, ame intensamente Não é fácil Lembrar de você Não é fácil Não, 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 não Não é fácil Lembrar de você Não é fácil Não é fácil Peço força, meu Deus Para eu prosseguir O meu pilar Hoje não se encontra aqui Queria retribuir Tudo que ela fez por mim Nunca esquecerei Contava história pra eu dormir Lembranças boas Difícil é a realidade Isso não é filme As lágrimas caem de verdade Valeu a pena Vim do Rio de Janeiro Lhe dar um beijo Um abraço puro e verdadeiro Fotografei o seu sorriso Com os meus olhos Chorei por dentro Não acreditei Ver o velório Escrevo pra senhora E pro mundo eu desabafo Nossa família irá pregar Sempre o seu legado Aí, dona Maria Essa música é dedicada pra senhora Tá ligado? Aonde a senhora estiver Eu Seu neto Irei Sempre pregar o seu legado Repassar o que a senhora me ensinou Honestidade Amor Tá ligado? Pra os meus É isso aí, dona Maria Te amo Te amo Te amo Essa é pra senhora No fundo do meu coração Não, não, não Onde estiver Descansa em paz Descansa em paz Não, 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 não Não é fácil lembrar de você Não é fácil Não é fácil lembrar de você Não é fácil, minha avó Lembrar de você Não, 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 não Não, não, não Não é fácil lembrar de você Minha avó Não, não Saudade dói Oh, vem Saudade dói 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 Saudade dói